Música Olá, aqui é a Julie E no vídeo de hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer esse Side Gap Spinner Ou Hand Spinner O melhor de tudo é que para a gente fazer isso aqui a gente não precisa gastar nada Música O primeiro vídeo que eu fiz fez o maior sucesso, vocês amaram Então decidi trazer o segundo vídeo e ensinar num tutra diferente Particularmente comparado ao primeiro e esse, eu preferi esse Ele gira muito mais Mas antes de eu te ensinar esse tutorial, se você é novo aqui no canal, você não me conhece Você já curtiu essa dica Não esquece de clicar no botão e inscrever-se aqui abaixo Assim sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo Aproveita também e me segue lá no Instagram, é Dilha Tobele Lá tem outras dicas e tutoriais que vocês vão curtir bastante Então, vamos ao tutorial Para a gente estar fazendo nosso Spinner, nós vamos precisar de uma capa de caderno dura Ou até mesmo de algum livro, não importa, tem que ser só que tem essa mesma consistência Em seguida a gente vai vir com o molde ali do nosso Spinner E vai transferir esse molde com a caneta ali passando para trás da capa do nosso caderno Em seguida você vai vir marcando tudo que a gente transferiu ali Porque a gente vai precisar de dois moldes assim A gente vai vir com a tesoura cortando esses dois moldes que nós fizemos ali na capa do caderno É muito importante que você corte certinho porque esses dois moldes precisam se encaixar Depois, com a tesoura ou qualquer coisa que seja pontuda Eu vim fazendo um furo ali no meio do nosso molde Esse molde de cima eu acabei utilizando ele com a canetinha Para poder a gente marcar e fazer o buraco do de baixo Em seguida a gente vai cortar um pedaço de um palito de pirulito Desses que tem um furinho ali no meio Você precisa de um pedacinho bem pequeno mesmo Só para que ele se encaixe e consiga atravessar os dois moldes quando estiverem juntos Ele não pode ficar tão grande Então caso fique qualquer tipo de excesso vocês vão lá e cortem Em seguida a gente vem colando os dois moldes com um pouco de cola quente Ou qualquer outro tipo de cola que você preferir Para a gente estar juntando essas duas partes com o palito de pirulito ali no meio Depois que a gente colou as duas partes eu gosto de vir com a canetinha dando acabamento melhor ali na lateral Pintando ela para deixar mais bonito mas é opcional Em seguida nós vamos precisar de três moedas de tamanhos iguais E eu vou usar tinta para tecido mas pode ser qualquer outra tinta que funcione E a gente vai pintar essas moedas Eu escolhi pintar elas de preto e depois eu quis fazer uma bolinha branca ali no centro delas com esmalte Mas pode ser tinta como eu disse ou qualquer outra coisa que você tiver É só para a gente deixar mais parecido com o original e também ficar mais bonitinho Naquela mesma capa do caderno eu fiz o desenho de duas bolinhas do tamanho das moedas E recortei elas para a gente usar depois Em seguida nós vamos precisar de um palito de dente Nós vamos recortar esse palito de dente com a tesoura E colocar ele ali dentro do nosso palito de pirulito que a gente fez lá no começo Esse palito não pode ficar muito grande Ele tem que ficar bem próximo ali do tamanho do palito do pirulito que está no meio E aí com aquelas bolinhas que a gente fez a gente vai colocar um pouquinho de cola quente Ou de preferência cola super bond E aí a gente vem juntando ali no nosso palito É importante que essa cola só pegue no palito Não pode pegar no palito de pirulito Só no palito de dente E aí com a cola quente a gente vai vir colando as nossas moedas Em cada ponta ali do nosso spinner É super simples, é só você colocar um pouco de cola quente Ou até mesmo cola super bond em cada pontinha ali E apertar por alguns segundos E é isso, o nosso spinner está pronto Como vocês podem ver é super fácil de fazer Agora é só você se divertir e aproveitar o seu E o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham curtido Se você curtiu não esquece Clica no botão e inscreve-se aqui abaixo Assim sempre que tiver um vídeo novo você vai ficar sabendo Se você também fizer em casa Me marca lá no Instagram que eu vou amar e curtir sua foto lá E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo Tchau, tchau